Hoje eu vou mostrar como fazer na prática a estratégia Hold que eu já venho falando aqui no canal há algum tempo. Eu vou entrar na Binance, fazer ao vivo aí uma negociação dentro do Bitcoin e vou mostrar como utilizar a tabela que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para a gente fazer uma estratégia consistente de Hold em Bitcoin. Então fica por aí que a gente vai começar o vídeo agora. Nesse vídeo eu vou te mostrar como implementar na prática uma estratégia que eu já venho falando. Esse aqui é o terceiro vídeo. Eu montei uma tabela e eu melhorei essa tabela porque no vídeo passado eu coloquei umas informações que... Eu não coloquei as informações que eu estou colocando agora. Então é importante que se você viu o vídeo passado é bom você baixar essa tabela também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A gente vai fazer junto essas estratégias. Eu estou vindo, eu vou vir aqui uma vez por mês para atualizar essa playlist da estratégia Hold, tá? Além disso a gente vai conversar sobre outras coisas. E nesse vídeo eu vou colocar aqui se preço importa ou não importa. E além disso eu deixei aqui também um canal do Telegram na descrição do vídeo. Porque se você tiver qualquer dúvida entra lá nesse canal do Telegram que eu vou tirar a sua dúvida, tá? Aproveita também que o grupo é pequeno. Então tem como eu ficar tirando essas dúvidas agora. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu vou te mostrar esse conceito que eu te falei. Se preço importa ou não importa. E também uma frase muito boa. Que eu tirei como uma lição de vida. Vamos ver agora? É o Warren Buffett. Ele é o sexto homem mais rico do mundo. E ele vive só do mercado financeiro, tá? E ele tem essa frase aqui que eu acho sensacional. O mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. A partir do momento que você souber aplicar isso aqui que ele está falando no dia a dia, assim, para mim, deu super certo. Uma questão muito importante é o seguinte. O preço importa ou não importa? Porque a gente vai fazer agora uma estratégia, tá? Que vai ser de aplicações mensais no Bitcoin. Onde a gente vai fazer um preço médio. E não vai importar, naquele momento que a gente fizer, eu vou comprar aqui agora, não vai importar o preço que está naquele momento. Então, preço importa ou não importa? É isso que a gente tem que entender agora, tá? E eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar agora um estudo que teve de aportes mensais na ação da Ambev de 1996 a 2017. Esse gráfico em azul aqui, a pessoa fez compras aleatórias mensais de R$100 e ele teve esse tipo de rendimento, tá? Agora, o gráfico vermelho, a pessoa fez compras mensais também de R$100, porém, ele acertou todos os fundos, tá? Todos os melhores valores. Então, você vê que não tem muita diferença de um gráfico para o outro. Então, daí que a gente tira a conclusão de que preço não importa para o pequeno investidor. Para o grande investidor, até pode importar. Porque aí ele está investindo milhões, certo? Porque você vai ter pouco rendimento se você acertar o fundo ou não. Então, no caso do vermelho aqui, ele teve assim, ou você fica muito tempo estudando mercado, pode ser que você acerte essas tendências ou não. Esse que é o fundamental desse conceito que eu estou querendo passar aqui para vocês. O que é o mais importante? O mais importante é você focar no trabalho e você aportar mais. O que vai te favorecer, que são coisas que você pode controlar, é o tempo que você vai investir e o valor do aporte que você vai fazer. Agora a gente vai para a prática, né? Eu vou te mostrar aqui na prática como você pode fazer esses aportes, tá? E como seguir essa estratégia que eu falei. Estou aqui no site da Binance, tá? A forma de cadastro é super simples. Eles são um pouco chatos com relação a identificar o usuário, né? Então, você vai ter que mandar ali uma selfie. Você vai ter que mandar os seus documentos. Isso aí, em qualquer corretora, é dessa forma, tá? Se você já não sabe. Então, vamos aqui, como fazer uma transação, como comprar um Bitcoin aqui na Binance. Então, você vai vir aqui em transacionar, beleza? Você pode vir em clássico ou avançado. Eu vou vir em clássico, que é a forma mais fácil de você fazer essa transação, tá? Na verdade, converter é mais fácil ainda. Mas aí eu já vou te mostrar como você pode fazer aqui, tá? Então, o que acontece? Você vai comprar, não é isso? Então, o preço daquele momento, eu vou colocar a mercado. O que quer dizer a mercado? A mercado, vai ser o valor da hora. O valor que está sendo negociado naquele momento, entendeu? A última pessoa que colocou uma ordem de venda e a última pessoa que colocou a ordem de compra e eles casaram aquela ordem, é aquele preço que está sendo negociado naquele momento. Então, isso seria a mercado. O limite, ele seria uma ordem que você vai colocar o valor que você acha que vai ter naquele momento. Só que aqui eu estou no par Bitcoin-USDT. Só que, na verdade, eu tenho real brasileiro, tá? Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui o par BTC, que é o Bitcoin, né? BRL, tá? Então, vamos negociar dessa forma, porque eu tenho real. Se eu quisesse negociar pelo dólar, eu tinha que ter modificado para dólar, né? Eu tinha que ter comprado em dólar os meus reais brasileiros, beleza? Então, vamos fazer dessa forma aqui, que fica mais fácil, tá? Aqui, ó, esse é o valor que eu tenho em real, R$ 70,67. Eu tenho que pagar uma taxa, tá? Quando eu faço essa transação. A mercado, a taxa é um pouquinho maior do que o limite, tá? Mas vamos colocar aqui a mercado, que vai ser o valor que está sendo negociado ali na hora, tá? E eu vou colocar o valor que eu quero negociar naquele momento. Eu vou colocar o máximo, né? Eu vou colocar aqui, ó. Você pode colocar o máximo, né? Ou você pode colocar aqui um valor aleatório que você queira, né? R$ 60,00, por exemplo, seria abaixo do máximo, né? Então, eu vou colocar o máximo. Aqui já está calculada as taxas. Tanto é que eu tenho R$ 60,67 e eu estou comprando R$ 70,50, tá? A minha ordem de compra, ela vem aqui para baixo, tá vendo? E como é a mercado, vai ser na hora, essa ordem de compra. Então, é simples assim. Não precisa você ficar vendo nada disso aqui na lateral, aqui. Não precisa você ficar vendo gráfico, nem nada, tá? Mas aí, depois, quando você tiver uma experiência a mais, é bom você fazer esse limite aqui, entendeu? Onde você vai pagar menos taxa. Por exemplo, o valor que está sendo negociado agora é R$ 280,590, tá? Aí, você coloca aqui R$ 490, vamos colocar, entendeu? E esperar. O hold é o seguinte, é paciência, entendeu? A gente tem que lidar com muito essa questão de paciência. Mas, para você, para a gente, fazer um exemplo prático aqui na hora, eu vou colocar esse valor no limite, tá? E aí, eu venho em comprar, BTC, beleza? A ordem já foi executada. Então, essa ordem que eu fiz aqui, ela gerou um número de bitcoins aqui, ó. Histórico de ordens, tá? Depois de ordem aberta, histórico de ordens, tá? O valor que eu comprei foi a R$ 281.049, vou copiar, vou vir aqui na minha tabela, eu já deixei tudo pronto para vocês. Eu vou colocar, hoje é dia 24, vou colocar aqui, ó, 24 do 4 de 2021, tá bom? Eu comprei Bitcoin, a gente vai trabalhar só com Bitcoin, tá? Nessa estratégia, eu comprei a esse valor aqui que eu já copiei, né? E aí, vamos colocar também aqui, ó, quantos bitcoins a gente comprou? 0.000250, não é isso? Aqui é vírgula, tá, pessoal? 0,000250, foi o tanto que a gente comprou, tá? Então, a gente gastou esse montante aqui, beleza? E o mais importante é aqui do lado, eu reformulei essa tabela, tá? Porque o que a gente tem que focar? Eu até coloquei de verde aqui, tá? Total de BTC, total de Bitcoin, a gente tem que focar é nisso, ó. Quanto mais Bitcoin a gente tiver, melhor a gente vai estar dentro da nossa estratégia. Eu espero que vocês tenham entendido que o negócio não é o preço, não é o rendimento do Bitcoin, e sim o número de Bitcoins, porque se você acredita nos fundamentos, no longo prazo ele vai te trazer retornos, tá? E a partir do momento que o Bitcoin não tiver mais os mesmos fundamentos, é aí que a gente sai do investimento. E aí eu te espero até o próximo vídeo, pra gente ir seguindo esse mesmo pensamento que a estratégia ruja, beleza? Então tá bom, obrigado e até a próxima.